A CIDADE NO BRASIL Moram com teus pais, né? Não. Por que que tu mora? Com ninguém. A causa da morte da sua mãe foi determinada. A dona do apartamento falou que o aluguel já tá um mês atrasado. Se não encontrarmos nenhum parente, você vai pra uma casa de acolhimento. Tô pra arrumar um trampo aí, hein? Não tá contratando não? Posso substituir quem falta. Mas no momento agora a gente não tá pegando ninguém. E chefe? Já te pago o aluguel. Minha família sabe de você? Sabe que tu é... Pensa, pai. Ela afiado com a tua mãe. Aqui não. Precisa alugar o apartamento. A diária venceu. Vamos! Responde, eu vou te tirar daqui a força. Volte aqui, rapaz! Eu só preciso ficar uns dias. Vem embora, caralho. Dá a cinta da minha mãe agora! Eu vou ter que chamar um secretário. Eu quero a cinta da minha mãe! E só... E dá a cinta da minha mãe! Sócrates... Pra onde é que tu vai? Estão é buscando amor? Não vai te ao meu Death! Não vai te�fear mesmo! Eu sei ela! Não vai te rating! Abertura